E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer algo bem legal pra vocês, como ter acesso ao aplicativo Alô do Google, que é considerado o WhatsApp do Google. Esse app nem lançou ainda, foi anunciado algumas semanas atrás e ele vai estar disponível pra download pra todo mundo no final do ano. Mas logo após o anúncio do aplicativo, já vazou o APK e esse APK já está disponível para download. Eu vou te mostrar como ter acesso a ele, tá? Vou deixar o link na descrição, você vai acessar essa página aqui, que é o site do APKmirror.com, que é o maior site de aplicativos do mundo. E aqui tem o aplicativo 0.1.177, tá? Enfim, aqui ele está dizendo que esse aplicativo funciona a partir do Android 4.1 e o certo mesmo é você baixar ele no Android 6.0. E realmente, eu baixei ele no Android 5.0 e não funcionou, ele não deixa eu finalizar a instalação, mas pode ser que no seu funcione, tá? Pode ser que no seu Android 6.0 funcione. Então baixa aí, testa, depois você comenta aí nos comentários, é claro. Então você vai entrar aqui, vai clicar em download e vai fazer o download do APK. Fez o download do APK, vai lá no seu gerenciador e faz a instalação, que é esse APK aqui, com.google. Lembrando que para poder fazer essa instalação aqui, você tem que acessar aqui as configurações do Android. E daí vem aqui em segurança, e... cadê segurança? E ativa essa opção aqui, fontes desconhecidas, tá? Para poder instalar o APK. Feito isso, daí você já pode instalar o APK. Deixa eu ver se finalizou aqui. Achei que finalizou, ok. Eu não consegui fazer funcionar por enquanto aqui nesse celular, não porque o AP não funcionou, ele funciona. Inclusive tá aqui, ó, mensagens, por enquanto não tá com o ícone do alô. Tá apenas o mensagens, é tipo uma versão alfa isso aqui. Não ativei porque ele pede um número de celular, tá? E esse celular aqui tá sem chip. Então por isso que eu não consegui fazer funcionar. Então se eu tivesse o chip aqui, colocaria o número e ele funcionaria. Pelo que eu entendi, ele não funciona com o WhatsApp. Por exemplo, o WhatsApp, se você instala ele em algum celular e esse celular tá sem chip, não tem problema. É só você mandar o SMS pra outro chip. Pra um celular com chip. Aí lá você pega o código do SMS e coloca aqui. Pelo que eu entendi, se o chip não estiver aqui, ele não deixa você... Fazer a ativação, tá? Mas é isso. Eu vou deixar o link aí na descrição. Se você tem Android 6.0, provavelmente vai funcionar na hora. Esse celular aqui é o Android 6.0, tá funcionando perfeitamente. Mas, se você tiver Android anterior, pode ser que não funcione. Mas não custa tentar, baixa aí. Tá bom? Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.